Deus, vamos continuar, nós temos meditado ao sábado aqui de manhã em jejum, esse tema maravilhoso, é a primeira, o primeiro módulo, nós vamos estudar bastante sobre isso, e temos falado sobre o domínio manifesto, hoje nós vamos continuar o domínio manifesto, e você que está com a tua bíblia aberta, agora, parte 8, você que está com a tua bíblia aberta, abra no Salmo 119, versículo 32, isso é uma coisa que sempre é bom lembrar, a gente já sabe, mas é Filipenses 3.1, Paulo diz assim, eu não me canso de dizer sempre as mesmas coisas, é útil para vocês, sabe, a excelência do ensino, Leonilda, é a repetição, ou seja, falando a mesma coisa, falando a mesma coisa, falando a mesma coisa, a gente está sempre lembrando a pessoa, porque a carne tem a tendência de nos tirar do foco, e a palavra é como um espelho que nos traz de volta para o foco, então é importante nós estarmos meditando com continuidade, porque veja assim, você vai para um colégio, você começa lá, você aprende o A, aí você aprende fazendo a bolinha, puxa a perninha e tal, quando você aprende o A, você vai para o B, é uma continuidade, é um ensino concatenado, que chama-se, é uma continuidade, já na igreja acontecem essas alterações absurdas, por exemplo, Bete, a pessoa vai na terça-feira, é culto de oração, prega a larca de Noé, aí vai na quinta-feira, é culto de bênção, a Zaqueu em cima da coisa, aí depois vai no domingo, culto da família, aí Isaac, Rebeca, não há uma continuidade, não há uma linha teológica, aonde a pessoa tem começo, meio e fim, aonde ela se direciona, então a pessoa que não sabe para onde ela vai, ela fica assim, girando em círculos, então a igreja, além de tudo, tem que ser uma escola, Paulo diz que tem o ministério de pastor, tem o ministério de profeta, mas tem o ministério de ensino, que vai solidificar, e a primeira coisa que ele disse, Jesus quando recitou, lá em Mateus 28,16, dizem, olha, eu estou com todo o poder nos céus e na terra, eu passo para vocês, agora vamos lá, ensinem e gerem discípulos que vão entender e praticar essa palavra, então a igreja não é para entretenimento, não é para buscar bênção, a igreja é para renovar nossa mente e entender que Deus tem uma proposta, o homem em Adão está caído, ele agora vai sair da esfera da carne para a esfera do espírito, isso é um processo que requer a nossa cooperação, de um modo geral, as pessoas são conformadas, numa geração, Deus olhou e viu Noé, então geralmente as pessoas, elas querem um pouquinho de Deus, um pouquinho de Deus, que resolva seus problemas imediatos, enquanto continuam na sua carnalidade, a grande maioria se conforma apenas com pão e peixe, 5 mil para eles estava bom, estava bom, pão e peixe, desses 5 mil havia uns 120 ali que seguiam Jesus mais de perto para entender o que estava acontecendo, desses 120 tinha 12 que queriam realmente aprender mais a palavra, desses 12 tinha 3 que realmente queriam conhecer mais o Senhor, e desses 3 um só ficou embaixo da cruz e que recebeu o apocalipse, todos morreram e ele amava tanto o Senhor que não morreu, não morreu, tentaram matar ele 3 vezes com azeite fervendo jogando no penhaço que ele não morria, porque o nível de comunhão que ele chegou com Deus foi maior que toda a sua geração, de toda a sua geração ninguém se apegou mais em Deus do que João, Deus pôde livrá-lo da morte, da doença e de tudo, então existe nível de livramento dependendo do nível de apego e de sede, Isaías 44,3 dizia o derramar e água sob o sedento, numa geração que Jesus chega, uma geração religiosa, encontra um povo indiferente a ele, na religião ele não encontrou ninguém sedento, Rosana, havia um Paulo que se cedia na consagração, no jejum, havia um Paulo completamente cego, dedicadíssimo, havia um Paulo que se dedicava a mais que todos, Jesus ficou de olho nele, assim que Estevão morreu, Paulo ficou impactado e Deus alcançou Paulo, e através de Paulo a asa menor inteira, havia no meio gentílico, idolatria, havia no meio gentílico, um povo totalmente acomodado com a idolatria, com o pecado, mas havia um homem, lá em Atos 10, Cornélio, que jejuava, buscava a Deus, estava procurando a Deus, mas não sabia como achava, mas estava procurando a Deus, um anjo apareceu para ele, falou assim, vai lá na casa de Pedro, falou para Pedro, vai lá, olha como Deus procura irmãos, e como é raro um coração sedento, o Senhor chama de bem-aventurado aqueles que tem fome e sede de justiça, de um modo geral, as pessoas não querem a Deus, o máximo que elas terão uma religião para ir até a Deus, buscar uma bençãozinha aqui, uma solução para a vida ali, enquanto eu estou conformado, o normal, irmãos, o normal é conformado, quando a gente trabalhava na lavoura de café, o normal era achar um grão, sabe, agora raro era achar Felipe, Felipe é quando vinha dois grãos grudados assim, era maravilhoso, tinha de dois, tinha de três, e tinha de quatro, então era raríssimo, então a gente colocava numa latinha os Felipe, que era aqueles grãos de café grudado, era tão bonito, era raríssimo de encontrar um Felipe, então hoje o que nós vemos, é que de um modo geral, as pessoas até vão à igreja, mas apenas para os seus interesses dessa terra, porque estão com o problema de saúde, é lícito, Jesus quer curar, o problema familiar, financeiro, é lícito, irmãos, mas para ali, assim que recebe o alívio, irmãos, eles continuam ali religiosamente, não há neles uma fome, uma sede, não há neles assim, este coração que Deus encontrou lá em Paulo, que Deus olhou e encontrou em Noé, que Deus olhou em toda Belém, e viu um que ficava adorando no meio do mato, não para gravar CD, para ficar famoso, não, era um totalmente apaixonado pelo Senhor Davi, o Senhor falou, esse vai reinar, esse é sedento, olha, um coração sedento, irmãos, um coração que se sobressai, como o coração de Enoque, em cada geração, irmãos, quem é que mudou a história? Foi um ali, um ali, um ali, um ali sedento, um Moisés, um Davi, um Samuel, são pessoas no meio de uma geração que, aqui é regra, tá? Uma exceção, uma exceção, o remanescente fiel, de uma safra de fariseus, teve Gamaliel, que defendeu o Senhor, mas não se converteu, teve um lá que foi de madrugada, e podemos falar e fazer perguntas para Jesus, e teve um Saulo, que se converteu em apóstolo, imagine quantos fariseus, quantos saduceus, quantos que tinham, então, em cada geração, poucos entendem o sentido da vida, e o chamado da graça, porque a graça tem uma transição, nos tirar da carne, nos levar para o Espírito, nós nascemos em Adão mortos, na carne, amando os ídolos, desprezando o Senhor, é uma esfera, que o homem está cativo, essa é a frequência da queda, o homem foi programado para desprezar a Deus, desconfiar de Deus, amar o pecado, e viver longe de Deus, isso aqui está conformado, quando há um gemido, meus irmãos, o Senhor chama de bem-aventurado, aqueles que têm fome e sede, então, essa descoberta, de que nós precisamos, de um trabalhar da graça, no nosso coração, e que se ele conseguir trabalhar, no nosso coração, ele vai conseguir trabalhar, na nossa saúde, na nossa finança, na nossa família, em todas as áreas, a partir do coração, de um nível seguro, onde você vai receber tudo isso aqui, mas você continua salvo, a abundância, é você receber cada vez mais, e não perder o que você já tem, porque adianta ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, então, começar, bem, terminar melhor, por exemplo, que adianta você, você ver Jesus no coração, e daqui a pouco, você ficar um idólatra, mundano, morno, e perder a salvação, não, se você tem Cristo, e aí se você acrescenta, ministério, saúde, alegria, bênção para as pessoas, que ótimo, está sendo acrescentado, mas não pode perder o primeiro, então, com o tempo, a religião dos homens, ela é uma ratoeira, que com o tempo, a pessoa vai perdendo, a consciência, de arrependimento, e conversão, isso é para o novo convertido, isso é para aquele que chegou ali, eu, graças a Deus, já levantei a mão, já me batizei nas águas, já sou dizimista, e trabalho na igreja, ó, quando uma pessoa se conforma com isso, ela não é, ele não é ovelho, é louco, você é, é sério, quando o homem se conforma, ele mostra que ele é medíocre, porque, o Senhor quer nos transformar, até o fim, Apocalipse 22,11, diz, aquele que é santo, continue santificando, então, ir até o fim, com essa mesma fome, de um Paulo que escreveu, metade do novo testamento, em Filipenses 3, diz, eu não cheguei lá ainda, mas uma coisa fácil, eu prossigo, para conhecer cada vez mais, aquele que me salvou, e ficar cada vez mais parecido com ele, e eu considero, tudo que me impede, de avançar, de conhecê-lo, e parecer-se com ele, eu considero tudo isso, como lixo, poxa, que mentalidade é essa irmãos, eu estou falando de um homem, que era um fariseu, no meio de fariseus, e que escreveu uma coisa dessa, depois de escrever, metade do novo testamento, ele diz assim, e eu cuido, para que pregando aos outros, eu mesmo esteja desqualificado, e naquele dia, o Senhor diz, eu não te conheço, eu estou ali, no temor do Senhor, na simplicidade, no zelo do Senhor, eu comecei, mas eu estou firme, não estou brincando, coisa linda irmãos, coisa linda, ele não amornou, ele não acomodou, não teve aquele período de descaso, mas ele pegou firme, e foi ali, o Salmo 119, 32, diz o que? Correrei pelos caminhos, dos teus mandamentos, quando dilatares, quando libertares, quando inclinares o meu coração, Salmo 119, 32, então, a operação da graça, rosa, ela começa no coração, você ouve, se você for terra boa, você vai orar, e você vai, fazer com que aquela informação, caia no seu coração, como revelação, Deus começa a trabalhar no coração, você não está conformado, e Deus começa a trabalhar no coração, e o coração que desde a queda, está endurecido, Efésios 4, 18, diz que o nosso coração está cegado, e endurecido pelo pecado, olha o que que, Satanás fez, ele cegou o entendimento, entendimento espiritual, então, o homem está, acomodado no pecado, e doutra, desprezando a Deus, aproveitando o mundanismo, seu coração está cegado, nível zero, morte espiritual, agora, o senhor vai começar a trabalhar no coração, aquecer esse coração, limpar esse coração, para que ele consiga ver a Deus, para que ele consiga ver a Deus, para que ele consiga ver a Deus, Isaías 59, diz que o pecado criou uma cortina entre nós e Deus, desde que Adão e Eva ficaram contaminados, eles veem Deus com medo, um Deus longe, um Deus que não está me ouvindo, um Deus que não atende a minha oração, um Deus que não se importa comigo, um Deus demorado, um Deus insensível, é assim que o homem vê a Deus, por causa do pecado, mas assim que Deus começa a limpar o coração, diz primeiro João 4,18, que o medo vai saindo, e nós começamos a ver que Deus nos ama, e a fé começa a brotar, então, a percepção de Deus está afetada, desde a queda, o coração do homem está sujo, endurecido, frio, indiferente, e profundamente apaixonado pelos ídolos, é claro que não são os mesmos ídolos, porque o diabo tem presentinho para cada tipo de cliente, há alguns que você tem que pegar com um tipo de isca, tem outros peixes que você pega com outro tipo de isca, então há pessoas que não serão atraídas aos vícios, ela nunca vai ver sentido nisso, ela vai ver seus amigos usando drogas e dizer assim, não, preciso disso, não, preciso, ela não vai se sentir atraída pelas drogas, ela não vai se sentir atraída pela corrupção financeira, pelo dinheiro, mas quem sabe ela seja atraída pela soberba, ou pela impureza, ou pelo orgulho, ah, meus irmãos, tem tanta coisa, quantas ciladas, né Humberto, desde que a gente nasce, até que a gente morre, quantas ofertas, quantas ciladas, quantas coisas, quantas peças, é, uma vez nós estávamos numa reunião, numa vigília, né, de oração, com vários irmãos, a gente estava buscando durante, eu acho que foram seis meses, todos os dias, a gente saía do culto rosa, irmão de várias igrejas, várias igrejas, e a gente estava tão sedento, Bete, lá na Falando de Vida, o tempo do Gilmar, de outros irmãos lá, sabe, aí a gente estava tão sedento, que a gente ficou seis meses, que a gente saía do culto, e alguns irmãos iam trabalhar cedo, irmãos, a gente saía do culto, ia na casa da irmã lá, estudar a Bíblia, orar, e, buscar ali pela madrugada, e depois, no outro dia, os irmãos iam trabalhar, naquele período, aconteceram tantos milagres, só que isso não foi o principal, foi o quanto a gente se apegou no Senhor, naquele período, o pastor Túlio, a Helena participaram, então foram seis meses buscando o Senhor, e o Senhor começou a falar em profecia, e o Senhor, e uma vez, Deus falando comigo, através do Manoel Carlos, que era um rapaz amigo do Jumar, que hoje está nos Estados Unidos, ele falou assim, para mim o Senhor, filho, observa, os carnais nunca entenderão, mas em cada esquina, há um laço, há uma cilada, e somente no temor do Senhor, você vai discernir e escapar, porque, isto é, o teu trajeto, até o fim, e é realmente, o incalto, Rosana, ele, passa descuidadamente, ele fala descuidadamente, ele assiste descuidadamente, ele fala, ele, toma decisões, ele compra, ele vende, ele muda, o homem carnal, é fácil para o inimigo, mas o homem espiritual, ele temente, ele não sabe o próximo passo, porque ele, ele pode dizer, isto aqui pode, parecer benção, mas não é, pode parecer ser de Deus, esse amigo pode, parecer que vai me levar, para perto de Deus, mas não, então o homem espiritual, ele está no temor do Senhor, mas o homem carnal, ele é inteligente, ele, sabe o que ele quer, ele vai atrás, ele, consegue viver, uma vida independente do Senhor, então o temor do Senhor, irmãos, é uma condição, indispensável, para continuar recebendo sabedoria, porque o problema, é que nós chegamos, gente de Deus, pobre, cego, não, miserável, e com o tempo, a gente vai conseguindo bagagem, Deus começa a abençoar, a gente começa a se folgar, e perde o temor, começa bem, mas termina mal, tem pessoas que entram na igreja, irmão, mais humilde, mas daqui a algum tempo, o irmão, sabe achando que sabe mais, que os outros, que é o tal, nesse período aqui, ele perdeu tudo, o coração cegou de novo, endureceu de novo, então Deus começou um trabalho no coração, daqui a pouco o inimigo diz, Deus já trabalhou, você já chegou lá, olha, você sabe mais a Bíblia, que muita gente, você é uma pessoa de oração, e a pessoa que estava indo bem, irmão, perde a simplicidade, segundo a Coríntios 11, do 3 ao 5, a serpente enganou Eva, e você é a parte da simplicidade, Mateus 18, se você não fizer como criancinha, você não entrar no reino dos céus, a criancinha, se a mãe não trocar a fralda, a aça morre, se não der a comida, o leite, ela morre de fome, ela depende completamente da mãe, mas completamente, completamente, só que nós não temos essa percepção, do quanto nós dependemos da graça, a gente não sabe, que a gente precisa tanto da graça, como o ar que a gente respira, a gente, buscar Deus, por uma benção aqui, buscar Deus, por um livramento ali, mas não acaba se entregando, como ele precisa, é o que diz aqui o Salmo 119,32, eu chegarei a esse desempenho, a essa vida que o Senhor conquistou, na cruz do Calvário, essa vida abundante, boa, perfeita, agradável, eu andarei neste caminho, quando tu libertares o meu coração, lá está, Deus começa a trabalhar no coração, começa a abrir o coração, o entendimento da pessoa, aquele coração que estava frio, começa a se aquecer, começa a amar a Bíblia, aquele coração que estava duro, insensível, começa a se amolecer, se quebrantar e chorar na presença do Senhor, aquele coração que estava cego, começa a perceber o amor de Deus, e a fé começa a brotar, mas existem muitos perigos espirituais, há perigos espirituais, para que você não venha para a igreja, não se converta, e não receba Jesus, mas há perigos espirituais, após receber o Senhor Jesus Cristo, aí são outros, então, alguém que começa nesse processo, e, continua entregando o seu coração, ó, buscar e põe o reino de Deus, e sua justiça, as coisas serão acrescentadas, ó, mês, após mês, ano, após ano, década, após década, você acha que tem muitos assim? Entende? A questão é que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, nesse trajeto aqui, ó, a corrupção pega muitos, pega mais do que na política, a corrupção religiosa, o que vemos é que, você não busca a Deus pelo que Ele é, para Ele trabalhar no seu coração, e a partir do seu coração, em todas as áreas, no início, isso aqui vai valer para toda a tua vida cristã, para toda a sua vida cristã, a tentação é muito grande, você chegar na igreja com uma dor de coluna, e compreender que a tua prioridade naquela noite, é uma comunhão mais profunda com Deus, mais do que, sair sem dor na coluna, a tentação é muito grande, porque o emergencial, substitui o eterno, desempregado, o gás está acabando, aí fica ansioso, que precisa do dinheiro do gás e do emprego, e esquece que a condição, para que Deus, consiga dar o gás e dar o emprego, é que o coração dele continue, no Senhor, sendo trabalhado, amolecido, dilatado, para que Deus continue operando, mas, a tentação é, releve isso, pronto, cada dia que nós entregamos o coração para o Senhor, Ele se endurece um pouco mais, Ele retrocede, Ele esfria, não é uma coisa assim, eu enxergo hoje, enxergo para sempre, não, a visão, ela depende dessa manutenção, uma pessoa que enxergava, há uma década atrás, pode não enxergar agora, então a visão espiritual também é assim, não é assim, você tem, um coração limpo hoje, Humberto, você tem comunhão com Deus, você tem o coração limpo amanhã, você tem comunhão com Deus, isso é uma, manutenção, e nunca termina irmão, enquanto estamos nesse corpo de carne, Deus sendo prioridade constante, buscar e pois o reino de Deus a justiça, quando? No começo, no meio e no fim da sua vida cristã, todos os dias, fazer o contrário que Adão e Eva fizeram, colocar Deus e a sua vontade em primeiro lugar, você tem as necessidades, o Pai Nosso não começa, o Pão Nosso que a dia me dá hoje, não começa assim, todos os dias você vai relevar, Lucas 14,53, tudo a segundo plano, não é desistir das bênçãos, é dizer, isto é menos importante, do que o sério do culto aqui, percebendo mais a Deus, adorando mais a Deus, e mais preparado para ajudar pessoas, a verem Deus na minha vida, está comprometido, você está se entregando para o reino, você está se entregando para níveis mais profundos, de comunhão e revelação, isto é a chave para continuar na fé, e Deus continuar trabalhando em todas as outras áreas, está ligado o positivo e negativo ali, a luz continua brilhando, certo? Desrosqueou, queimou um fiozinho, Rosana, dá um apagão, assim, o diabo sabendo que, Deus disse para Adam e Eva, não toque nessa árvore, puxa, tinha oito mil árvores, para eles conhecerem, até mesmo a árvore da vida, mas o diabo vem em qual irmão? Essa árvore é interessante, Deus está te proibindo, porque ela vai te fazer feliz, porque através dela, você vai ser maior que Deus, tal, 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 você está vendo? Ele vem exatamente na desobediência, na rebeldia, aí o Senhor diz assim, buscar e depois render a sua justiça, o diabo vai dizer? É aqui, eu vou fazer eles buscarem as demais coisas, no centro religioso, e pensar que são cristãos, e pensar que são salvos, e naquele dia, o Senhor dirá, apartar, eu te conheço, você tem a iniquidade no seu coração, porque você não me deu o teu coração, eu não trabalhei no seu coração, e no meio do processo, o seu coração se contaminou, e você foi abençoado, o que nós estudamos aqui, semana passada, na primeira Coríntios 10, que aquele povo abençoado, no final, Deus não se agradou deles, porque o coração deles, não correspondeu, o benefício, a tendência nossa, é ficar extraindo de Deus, e ela está funcionando, ó, estou pedindo, estou recebendo, estou pedindo, estou recebendo, estou pedindo, estou recebendo, mas o grande mistério é outro, tudo o que você pedir, receber, pedir, receber, vai ficar aqui nessa terra, irmão, tudo, até o teu corpo é emprestado, tudo o que você tem, irmão, é emprestado, e é por pouco tempo, você não vai levar nada daqui, nada, só a tua alma, e como ela estiver, quando o coração parar de bater, não é verdade, missionário Aldemir? ó, a única coisa que você tem, é a tua alma eterna, e vamos ver, em que ela está conectada, no Senhor, não está conectada, no Senhor, com dons, abençoado, trabalhando na igreja, mas não está conectada, no Senhor, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, puxa o Senhor, ele é meu tesouro, calma, o inimigo vai mostrar os tesouros, rivais, calma, ele vai tirar o teu coração do Senhor, é o que ele vai tentar, lá está Davi, Deus é tudo para ele, calma Davi, tem uma Bete-sebra no teu caminho, fica tranquilo, a Ascensão, você é ungido, você é aquele que livra Israel, calma, tem uma Dalila aí, fica tranquilo, na hora certa, você vai ver, que eu tenho algo para você, eu tenho algo para você, Saúl, eu tenho algo para você, João Batista, eu tenho algo para qualquer um, então, o teu coração está no Senhor, mas o inimigo está de olho, para tirar do nosso coração do Senhor, o Humberto está aqui, está ouvindo a verdade, não é verdade irmãos? mas ele vai para o colégio, não vai? Lá eles vão dizer, que o homem veio do macaco, não sei, o colégio dele talvez seja cristão, graças a Deus, mas muitas crianças não tem essa sorte, vai chegar lá, vai entrar em choque, o cristianismo, com o evolucionismo, e todos esses colégios hoje, são centros marxistas, para tirar a fé, e gerar ateus, aí leva o filho para a faculdade, ele volta o marxista, dizendo revolucionariamente, que você é um otário, que Deus não existe, que a Bíblia é arcaica, que está cheia de defeitos, então, os perigos estão, irmãos, debaixo do nosso nariz, é como aconteceu, de a pessoa, deixar o filho dela, brincar com o vizinho, o filho do vizinho, e o pai da criança do vizinho, era um satanista, que punha a mão e a morte, você não sabe, com o que você está lidando, só Deus para nos livrar, irmão, nesse mundo, era a televisão, era a internet, era na vizinhança, em todo lugar os perigos, mas aquele que teme, é o Senhor, escapará, porque Deus mostra tudo, e diz que Deus não fará coisa alguma, sem revelar a quem, aos tementes, aos servos, profetas, agora Deus fala com o carnal, irmão, não tem como, a frequência M, não pega na FM, a FM não pega na M, Deus não fala, o carnal, ele vê o perigo, e vai, opa, oportunidade, ele vai, irmão, parece atraente, o ratinho fala, meu dia de sorte, ela é um queijo, não, é um ratoeira, seu bobo, seu otário, e o peixinho, aprendeu desde pequenininho, nunca coma, uma minhoca, com formato de V, nunca, o peixão, colocou no quadro, e desenhou, e explicou, nunca, e aquele peixinho lá, ouviu, irmão, mas não prestou atenção no corpo, e está andando, meu dia de sorte, olha lá, ele não lembra, e quando ele morde, o anzol vem na goela dele, e começa a rasgar, e ele começa a subir, se ele escapar, vai ficar com a goela, queimando por vários dias, se ele não escapar, vai para a panela, então, a vida, ela é cheia de ciladas, irmãos, e se nosso coração, não continuar, se entregando, ele que um dia, se aqueceu, vai, se esfriar, é não é irmão, a porca volta, para a lama, o cão volta para o seu, vômito, o crente levanta a mão, Jesus é meu tudo, daqui a pouco, uma bebidinha alcoólica, não faz mal, um pognomínio pornográfico, não faz mal, uma conversinha tosca, julgamento e fofoca, não faz mal, e vai se acrescentando, fermento, daqui a pouco, aquela pessoa, que Jesus era tudo para ele, irmão, está afundado no pecado, gospel, trabalhando no templo, recebendo bênção, cheio de dom, mas contaminado, irmão, o pior do engano, é que a pessoa, que está sendo enganada, não percebe, que está sendo enganada, que se não, ela se arrepende, sai, o sangue limpa ela, mas em igrejas, onde não se prega isso aqui, só se prega bênção, campanha, vitória, milagre, anjo, avivamento, e não prega arrependimento, o que acontece? As pessoas, se tornam folgadas, uma vez salvo, eu sempre salvo, eu já estou salvo mesmo agora, né? Então, o que nós estamos vendo é, que a sabedoria é essa, é o que diz aqui o Salmo 119, 32, eu andarei nos teus caminhos, quando tu libertares o meu coração, então veja que a condição, para que você esteja avançando, aí o Salmo 132 liga, coração e pés, coração e pés, ele está dizendo, eu andarei nos teus caminhos, quando tu libertares o meu coração, o coração foi liberto, o nosso desempenho começa a aproximar do Senhor, a revelação começa a crescer, a fé começa a crescer, certo? O Senhor libertou o coração, o nosso desempenho muda, mas o nosso coração começa a sujar, o nosso desempenho começa a retroceder, e aquele que estava motivado para as coisas de Deus, eu não entendo, eu tinha um ânimo para as coisas de Deus, irmão, eu amava a Bíblia, hoje parece que estou lendo areia, me dá um ruim, eu gostava de ir no culto, hoje eu vou no culto, irmão, uma coisa chata, uma coisa que não fala mais nada comigo, mas a palavra é a mesma, por que a palavra perdeu o interesse? Quem é que perde o apetite, irmão? Quando a sua mãe faz o almoço, comeu porcariada, antes da hora, se empanturrou, irmão, de chocolate, depois na hora que faz o almoço, não estou com fome, claro que não está com fome, você comeu um monte de coisa que não era para você comer, você viu, pensou, falou, tocou um monte de coisa que não era para você, você se encheu de lixo, a hora que vem a comida, você não tem mais fome, como disse o meu ensinário Humberto, de forma muito sábia, semana passada, você começa a meditar na palavra de Deus, não aplica ela na sua vida, daqui a pouco vai ficar enfasteado, você come, 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 e aquilo não flui do seu ventre, daqui a pouco vai dar nojo, vai dar ânsia de vômito, se a mesma pessoa começar a ter nojo da palavra, ânsia de vômito, é ela não querer praticar a palavra que ela está ouvindo, se ela não quiser praticar o que ela está ouvindo, aquilo começa a dar nojo, não tem sentido, dar asco, porque você começa a comer, comer, daqui a pouco você está passando mal, começa a passar mal, então João 7,17 diz assim, se você ouvir, com a intenção de praticar, você entenderá o que eu estou falando, você receberá o que Humberto? Revelação, informação, o que a Bíblia diz que a ciência incha, e o que diz lá em provérbios, que o muito estudar enfado é, se você só pegar informação, informação, áudio, 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 informação, informação, mas se você ouvir, com a intenção de praticar, você receberá a revelação, aí a palavra, como a Rosana falou, Salmo 19, ele é mais doce do que o mel, mais desejável do que os falos, a lei do Senhor é perfeita, e refrigera o coração, quando você quer praticar, está praticando segundo a sua condição atual, Filipense 16, você ouve, e você reparte o pouco que você ouve, irmão, você quer ver uma coisa, começa a ouvir essa palavra aqui, não ora por ninguém, não evangeliza ninguém, não se importa, não intercede por ninguém, daqui a pouco, essa palavra aqui vai ser um lixo para você, vai ser odioso, vai ser abominável, agora, o pouquinho que você sabe, um Jesus te ama, um áudio aqui, envia uma oração ali, intercede ali, você vai ver como você vai, mas só receba para você ver, que nem um mar morto, só receba irmão, e não se importe com ninguém, só vem na igreja buscar, a minha bênção, a minha vida, a minha vida é filha terceira, a minha vida é sentimental, pastor, eu estou indo lá fazendo campanha, ai porque eu quero ficar rico, vai, daqui a pouco irmão, você vai largar, por cima, porque não tem como irmão, é duas vezes, se você receber, para fazer o que Deus está te dando, que é a graça, não é em vão, não receba a graça de Deus em vão, segundo a Coríntia 6, se você recebe a graça, e aplica a graça, ela vira revelação, mas se você ouve, 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 não pratica, a Bíblia diz que você é mais condenado, do que os ímpios, vamos dar uma pausa, que a coisa está forte hoje, Deus te abençoe, em nome de Jesus, Deus, vamos continuar, nós temos meditado, ao sábado aqui de manhã, em jejum, esse tema maravilhoso, é a primeira, o primeiro modo,